E acho que esse casamento funcionou bem porque, principalmente desde o começo, a Alice sempre focou muito em como eu construo um produto que de fato causa impacto na saúde da pessoa. Como que eu faço pra construir um produto que eu de fato consigo ajudar a pessoa a se tornar mais saudável. E por que eu acho que esse casamento funcionou bem? Uma das formas que a gente acredita que a gente consegue fazer isso é por meio de tecnologia. É integrando o dado, é fazendo uma atenção primária muito bem feita e digital, que é proprietária da Alice. Então hoje o meu time de saúde, o Alice agora, que as pessoas acessam o chat dentro do app, é uma operação própria da Alice. E que ela escala por meio de tecnologia. E a gente acredita que esse modelo funciona estando muito bem integrado com a atenção secundária e com a terciária. Com hospital, com laboratório, com médico especialista. Então, uma das formas que a Alice consegue ajudar a pessoa a se tornar mais saudável é por meio de tecnologia. A outra forma é por meio de uma atenção primária muito bem estruturada, técnica, clínica. E que o Gui já tinha construído um pedaço disso no Dr. Consulta. Então, o começo da Alice veio de pessoas que não vieram do mercado, mas que tinham uma missão muito forte em construir um produto que de fato ajudasse a pessoa a se tornar mais saudável, de forma custo efetiva. A gente acredita muito nisso, que se a gente consegue começar a cuidar da pessoa desde o começo e coordenar a jornada dela ao longo de todas as idas que ela vai no pronto-socorro, no hospital, no laboratório, a gente consegue entregar mais saúde a um custo menor. É por isso que a gente teve o menor reajuste do mercado no ano passado. A gente teve 13 pontos alguma coisa por cento, o mercado teve 20, 25% de reajuste. Então, você traz um monte de gente que vem do mundo de tecnologia, que vem do mundo de como que eu faço para criar as coisas com escala, com integração de dados, junto com um corpo clínico muito qualificado. Então, desde o começo da Alice, a gente trouxe muita gente clínica muito bem qualificada. Alguns nomes importantes. O Mário Ferretti, ele liderava toda a parte de cirurgia do Einstein, 10, 15 anos de Einstein. Saiu do Einstein para vir montar toda a parte de protocolos clínicos, todo o time clínico da Alice. A gente trouxe o César Bizelli, que montou toda a telemedicina do Sírio para montar a nossa telemedicina. Então, as reuniões na Alice, desde o começo, sempre foram muito interessantes, porque era gente jovem que nem eu, que vinha com a cabeça de tecnologia, com gente que tinha mais experiência de mercado, com gente que já tinha construído outras operadoras. Então, o nosso CFO já montou uma outra operadora. Ele trabalhou na Atena desde o começo. Então, a gente fez um mix bem interessante. de gente que conhecia o mercado, muita gente técnica, clínica muito forte, com um time de tecnologia muito robusto para sustentar isso tudo.